Galera, falta apenas um mês pra gente finalmente estar jogando esse modo LEGO, um modo que a Epic está trabalhando há muito tempo. Prometeu-se muito que esse modo seria diferente de tudo que a gente já viu, que seria uma das coisas mais grandiosas que já aconteceu no Fortnite. E os vazamentos atuais, as notícias, cara, estão confirmando essa promessa. E hoje a gente vai conversar sobre algumas novas notícias, sobre alguns vazamentos. Cara, tem algumas coisas muito interessantes aqui sobre funcionalidades desse modo. E tudo isso assim que você deixar aquele like, não esquecer de utilizar o código UNIVERSODS. Galera, eu estou aqui todos os dias trabalhando com a história do jogo. Utilizar esse código, mano, né? Seja no Fortnite, no modo corrida, no modo LEGO, vai me ajudar demais. E pode ter certeza, mano, né? Aqui vai continuar tendo conteúdo de Battle Royale e conteúdo desses novos modos também, mano. E eu vou ser muito grato se você continuar me apoiando. Bom, galera, eu acho que eu já demonstrei muito isso aqui, né? Tá aí um modo que eu estou muito ansioso pra conferir. Eu acho que essa altura todo mundo já sabe do que se trata, né? A Epic fez uma parceria com a LEGO e eles vão lançar um modo. Não é um modo por tempo limitado. É um modo que vai ficar definitivo, mano. É praticamente um outro jogo. E esse jogo vai funcionar mais ou menos como funciona o Minecraft. Porém, com gráficos LEGO, né? Com a aparência LEGO, a estética LEGO e algumas novidades, né? Algumas coisas novas, inovadoras, que são do próprio Fortnite. E também do LEGO, mano, né? Não se trata de um Minecraft 2. É um modo original com coisas originais, né? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo. A gente vai olhar aqui os vazamentos e aí a gente vai conversando. A primeira coisa, né? O primeiro vazamento de hoje é sobre customização, né? Teremos uma forma de customizar skins. Isso já era esperado, ou talvez nem tanto. Já era esperado porque a maioria dos jogos LEGO já contam com essa customização. Mas nem tanto porque não são todos os jogos LEGO, né? O último, inclusive, né? O LEGO Star Wars, decepcionantemente, não teve essa customização. Mas aparentemente no LEGO Fortnite vai ter, mano. Isso aqui já me deixa muito feliz. Olha só, esses devem ser alguns dos penteados que poderão ser utilizados no modo LEGO, mano. A gente sabe que LEGO é um jogo que tem personalização. Esse, inclusive, é um dos motivos pra eu gostar. Já falei aqui diversas vezes, mas eu amo personalização. E aqui já vazou, mano, alguns cabelos. O que mais me chamou a atenção foi esse loirinho aqui. Isso aqui parece muito o penteado do Jones. Não quer dizer que seja pra um mesquinho do Jones, mano, né? Mas vai dar pra fazer algum personagem similar. Ou talvez seja do próprio Jones. Nós temos alguns cabelos mais genéricos aqui. A galera tá comentando que esse aqui parece muito o da Ariana Grande. Tem uma skin do Salve o Mundo também, é que tem um cabelo parecido com esse, mano, né? Esse aqui poderia ser da Chapeuzinho Vermelho. E aí nós temos também diversos cavaleiros no Fortnite, né? Então nós temos aqui também o capacete de um cavaleiro. Eu só espero que a gente tenha um customizador tão poderoso quanto o do LEGO Villas, mano. Tem que ser o do LEGO Villas. Eu não joguei todos os LEGOs, mas entre os que eu joguei, o LEGO Villas, ele tem um customizador muito completo. Os demais, é, tem suas limitações. O LEGO Villas é bem mais ilimitado e eu acho que seria muito válido ter algo parecido nesse modo. Inclusive, mano, né? Vendo esses itens aqui já dá pra ter uma clareza do que poderá ser essa loja do LEGO, né? Provavelmente vamos comprar acessórios. Provavelmente não, mano. Mas com certeza vamos comprar cabelos, vamos comprar cabeças, vamos comprar roupas. Talvez também localizações, mano, né? Talvez coisas pra gente melhorar ali na gameplay. Cara, talvez. Fortnite não funciona assim, né? Tudo que a gente compra no Fortnite e Battle Royale são coisas estéticas. Mas esse jogo tá vindo com uma lógica diferente. Então sim, talvez a gente cumpre coisas da gameplay também. Coisas pra decorar a nossa casa, né? Coisas pra gente decorar o nosso mundo, cara. Talvez. Mas algumas informações sobre a gameplay do modo LEGO. Nós teremos um sistema de fabricação e autofabricação. No Minecraft a gente tem a Craft Table, né? Então a gente provavelmente vai ter algo parecido. E autofabricação, né? Então provavelmente vai ter alguns mecanismos. Algo que a gente consiga deixar lá fabricando automaticamente. Dá pra fazer algumas coisas assim no Minecraft também. Nós teremos um inventário customizado. Teremos armas e habilidades. Essa questão de habilidades também é muito interessante. Daí também uma coisa que não está presente no Minecraft. E quem tá acostumado com os jogos LEGO sabe que... Pô, mano, os personagens LEGO têm diversas habilidades. A mais famosa é a habilidade de construção. Na maioria dos jogos LEGO, todos os personagens têm essa habilidade, né? Todos os personagens conseguem construir os blocos. Mas no LEGO Movie, por exemplo, é um pouco diferente, né? Lá existe uma categoria específica de personagens que conseguem construir. São os construtores. Interessante que isso lembra um pouquinho o Salve o Mundo, né? Nós temos os construtores no Salve o Mundo. E a gente tem ali quatro categorias de personagens. E cada um desses personagens tem habilidades próprias. Talvez, galera, é muito provável que tenha algo do tipo nesse modo LEGO. E, cara, se for isso mesmo, vai ser muito legal. Falando dessas habilidades, o LEGO já tem uma variedade muito grande. Nem dá pra listar todos os tipos de habilidades que a gente tem no LEGO. Tem personagens com super força, com super velocidade, com regeneração de vida. Personagens que podem controlar a mente de outros personagens. Personagens que voam, personagens com magia. Então o que eu imagino que vai rolar, mano? Eu imagino que a gente vai ter ali o nosso personagem. E a gente vai poder escolher uma quantidade limitada de habilidades, né, cara? Não sei, talvez umas três, umas quatro. A gente vai poder combinar essas habilidades pra criar o nosso personagem. Exatamente como acontece lá no LEGO Villains. Inclusive, é super possível que talvez dê pra comprar habilidades na loja, mano. Daria pra vender habilidades na loja. E pensando bem, cara, tem muito conteúdo pra um possível passe de batalha, né? Ainda não vazou se esse modo terá um passe de batalha, mas, cara, eu gostaria muito que tivesse. Nós teremos NPCs que coletam recursos para o jogador. Cara, isso aqui é muito interessante. Eu já vi jogos que tem sistemas similares, né? Que você tem ali, é... NPCs pra coletar recursos. É... Um antigo é Age of Empires. Você tinha os aldeões ali pra pegar recursos. Cara, jogo antigo mesmo. E adivinha, né? Um jogo que eu gostava demais. Então, cara... Isso aqui vai ser muito interessante. Cara, esse jogo é um sonho pra mim. Esse modo LEGO. Cara, não se trata de um Minecraft 2. É um concorrente, galera. A Epic vai se esforçar, é, pra tentar inovar. Pra tentar trazer algo melhor. O que a Epic quer é isso. Trazer algo melhor. Vai ser melhor que o Minecraft, mano? Não é fácil competir com o Minecraft, não. E eu não sou louco de falar. Ah, com certeza vai ser melhor que o Minecraft. A Epic vai destruir o Minecraft, mano. O que a Mojang construiu aí ao longo dos anos, cara, não é pra qualquer um. Não é coisa fácil. O desafio é grande. Nós teremos a capacidade de visualizar a órbita. Nós teremos pontos denominados e biomas. Nós teremos uma Wii personalizada de morte. Cara, é, ao mesmo tempo que é um modo Minecraft, como eu disse, a Epic vai se esforçar pra trazer algo melhor. E a gente percebe que tem várias coisas aqui que não tem lá no Minecraft, né? São coisas que são do Battle Royale. Essa questão de ter pontos denominados. Eu imagino que vai ter locais, mano, né? Pode ser que a gente tenha uma cidade. Pode ser que a gente tenha, sei lá, um shopping. E aí tem esses pontos denominados na cidade, cara, né? Vai ser uma experiência nova. Abre o coração aí e vamos mergulhar nessa experiência nova. Eu sei que essa parceria com o Lego talvez vai dividir um pouco a comunidade. Porque se trata de uma proposta bem diferente do Battle Royale, mano. Mano, é um outro jogo, é uma outra proposta. Mas eu também sei que muita gente que joga Fortnite gosta de Lego, gosta de Minecraft. Eu, particularmente, gosto mais de Lego do que do Minecraft. Mas, por razões diferentes, eu gosto do Lego pela proposta gráfica. Mas eu gosto do Minecraft pela proposta da gameplay, cara. Juntar essas duas coisas pra mim é um sonho que se realiza. Cara, eu depositei confiança nesse modo. Desde quando a gente não tinha ideia do que ele seria. Isso tem mais de um ano pra vocês terem ideia. Quando começaram os primeiros rumores, as primeiras notícias. Quase ninguém deu atenção a essa parceria. Eu fui um dos poucos criadores que fizeram vídeos sobre isso. Talvez porque muita gente não botou fé, né? Não acreditou no verdadeiro potencial dessa parceria. Eu não sei. Talvez não acharam que seria grande coisa. Cara, pode pesquisar aí. Você vai ver que tem vários vídeos meus falando disso há mais de um ano atrás. Lá no início do capítulo 3. Eu não estou dizendo isso aqui pra falar. Ah, eu fui o primeiro a falar. Só eu falava sobre isso. Não, cara. Até porque não tem nada de positivo nisso. É negativo. Pra começar, mano, não são teorias, né? São vídeos de notícias, rumores. Os rumores surgiram aí na comunidade. E estar sozinho falando sobre algo é muito ruim. Porque não existe um hype, né? Os vídeos acabam indo muito mal de visualização. E agora eu já estou sentindo diferença, mano. Agora já tem muita gente falando sobre isso. Agora a comunidade está hypada. Agora existe o assunto pra eu trabalhar. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, mano? É só pra demonstrar o tamanho da minha empolgação. Só pra demonstrar que não é algo de agora, mano. É que desde sempre eu estou apostando nessa parceria. E eu estou entre esses, mano, né? Da comunidade que está muito ansioso por esse modo. E pode ter certeza que vai ter vídeos sobre isso aqui, né? Vai ter gameplay. Nós vamos explorar esse modo. Nós vamos descobrir juntos. Eu não sei se eu ainda farei vídeos ou farei em live. Acho que no começo com certeza vai rolar algumas lives. Mas eu não sei como isso vai prosseguir. Vamos ver como vai ser a aceitação desse modo, né? Como que a galera vai receber esse modo. Pra ver se vai dar pra gente trabalhar com ele também. E se vai dar, né? Porque existe o risco de ser um fracasso total. Eu espero que não, cara. Eu espero que realmente seja algo que agrade. Bom, pra finalizar nós temos também algumas informações sobre o modo corrida, né? Nós teremos cosméticos, rodas, peças e melhoradores. A gente já sabia disso aqui, né? Mano, esse jogo provavelmente também vai ter uma loja própria, assim como o Lego. Nós teremos uma tabela de classificação global. Ou seja, a Epic não está brincando. Ela está levando a sério esse modo. Nós teremos motoristas de IA, né? Bots. Teremos um tutorial, um modo espectador. Configuração do veículo, suspensão, eixo. Cara, nada novo. É coisas que geralmente já se tem em jogos de corrida, né? Nós teremos manobras e habilidades com o veículo. Pular, acelerar, impulso, colisão. Modos diversos, né? Casual, competitivo. Um lobby personalizado. Nós teremos reações do motorista. O que será que significa isso? Nós poderemos repetir corridas. Teremos tarefas disponíveis, né? Nós teremos votações de escolha de mapa. Isso aqui eu imagino que vai funcionar mais ou menos como funcionam as corridas GTA, né? Depois que acaba uma corrida, você está jogando ali com a galera. E aí aparecem algumas opções. E os jogadores que jogaram a corrida anterior vão votar. A corrida mais votada será a próxima, mano. É um sistema mais ou menos parecido com o do GTA. Eu não sei como funcionam outros jogos de corrida hoje em dia. E nós seremos avisados caso estejamos indo na direção errada, né? Isso também é comum em todo jogo de corrida. Bom, galera, o hype me pegou com tudo. Eu estou muito ansioso por dezembro. A gente estará jogando o capítulo novo. A gente estará jogando esses modos. Cara, eu não vou ter nem tempo pra jogar tudo isso, cara, né? Eu tô pensando aqui que hora que eu vou dormir. Mas, enfim, comenta aí o que você achou. Comenta aí as suas expectativas. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força, estamos juntos sempre. E eu fui, valeu!